A felicidade do Ruivo e do nosso querido palhaço ao ver a chegada do Roger foi muito bom, onde vemos toda a tripulação do Rei dos Piratas reunida, porém o que acabou chamando a atenção nessa cena foi o que o Roger falou para o Shanks, que em questão de segundos levou ele e as lágrimas.